Oi gente linda, bem-vindos por aqui, eu sou Elaine Santos e hoje eu vou fazer pra vocês essa verdadeira sobremesa da felicidade. Fiquem ligadinhos e vamos para a receita! Eu inicio a receita fazendo um delicioso creme de ninho. Coloco no meu bolo 300 ml de chantilly bem gelado, 150 gramas de leite em pó e estou usando o ninho. Vou ligar a batedeira para dar uma leve misturadinha. Gente, eu quero aproveitar e falar que se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele joinha top que a gente tanto ama. Desliguei aqui a minha batedeira, vou dar uma mexidinha rapidinha aqui no manual e já acrescento 300 gramas de leite condensado. Esse leite condensado, ele está na temperatura ambiente e não interfere absolutamente no ponto do meu chantilly, que eu desejo pra esse creme. Se você quiser colocar ele gelado, pode fazer tranquilamente. Ligo mais um pouco a batedeira na velocidade baixa e vou aumentando. Certo, gente? E aí, ó, esse creme de ninho, ele é maravilhoso, muito bom mesmo. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, eu estou usando aqui o chantilly da Norcal, porque ele tem um sabor muito gostoso mesmo pra fazer esse creme, sabe? Ele faz toda a diferença. Eu quero também aproveitar e já dizer pra você que as quantidades de ninho você pode adequar à sua realidade, tá? Tem gente que faz com mais, com menos, tem gente que usa mais ou menos leite condensado. Olha, gente, dá uma olhadinha aí, ó, no leite em pó que eu estou usando. Ele é o integral, tá vendo? Azulzinho aí, integral. Se você não achar o integral, você pode usar o outro ninho. Se eu não estiver enganada, é o instantâneo. O integral tá sendo mais difícil de achar. Vou mostrar aqui, ó, eu desliguei minha batedeira. Esse creme, ele está lisinho, que eu quero falar assim, não tem gruminhos. Ele só está com bastante ar, mas esse é o ponto ideal. Levei o meu creme lá pra geladeira, vai ficar de duas a três horas, aí atinge o ponto ideal. E aqui na minha panela eu vou fazer um brigadeiro de ninho em ponto de recheio bem cremosinho, gente. Bem cremosinho mesmo. Eu coloquei uma caixinha de leite condensado e 60 gramas de leite ninho. 60 gramas equivale a 4 colheres de sopa. Tá? Aí, ó, vou mexer aqui pra desfazer os gruminhos, certo? Ficar bem lisinho. Coloco também uma caixinha de creme de leite. A caixinha de creme de leite equivale a 200 gramas. Tudo bem, então? E uma colher de sopa de margarina, que pode ser manteiga também. Eu procuro usar tudo sem sal. É uma coisa que eu não abro mãos, tá? Sempre uso manteiga ou margarina sem sal. Inclusive, eu prefiro, por exemplo, vou comer um pãozinho e eu como sal, seja com margarina ou manteiga, sem sal. Com sal eu não como, eu não gosto. Não sei nem porquê, viu? Mas eu não gosto. Meu marido, às vezes, aqui em casa até reclama. Olha, gente, ingredientes misturados. Estou ligando o fogo e vou fazer ele. Vou mexer o tempo todo com fogo na temperatura... Na chama baixa, certo? Deixei ele baixo. Gente, quase não sai. Que loucura! Eu, hein? Essa sobremesa, ela é a verdadeira sobremesa da felicidade. Sugiro que vocês façam aí para o dia dos pais, para quem quiser vender, tá? A embalagem é aquela embalagem de colomba pascual. Eu estou usando a de 500 ml, mas você pode usar de 1 litro também, tá? Eu vendo muito a de 1 litro, certo? Que é para bolo de 1 quilo. Gente, é para vender demais mesmo. Vendo muito ninho com Nutella. São tantos sabores, sabe? Mas a campeã de vendas é essa que eu estou trazendo para vocês hoje. E a outra é a de ninho com Nutella. É incrível. Eu vou aproveitar e já mostrar para vocês o ponto aqui do nosso brigadeiro de ninho para o recheio. Começa a ferver e a hora de desligar é quando ela começa a ferver na lateral da panela. Vocês estão vendo? Aí já está certinho. Pode desligar o fogo e deixar esfriar bem, tá? Prontinho! Agora eu vou mostrar para vocês o ponto. Já gelou. Ficou 3 horinhas na geladeira. E esse é o ponto, olha aí. Fica super cremoso. Certo? Agora eu vou mostrar a massa que eu vou usar para vocês. Gente, na descrição do vídeo vai estar o link da massa. Que é a única coisa que eu não vou fazer para vocês aqui no vídeo hoje. Mas é essa massa. Eu tiro todas as laterais da massa, tá? E ela fica perfeitinha, é ideal aí para essa sobremesa. Agora com todos os ingredientes bem frios, vamos iniciar a montagem da nossa sobremesa da felicidade. Muitos morangos cortados grosseiramente, tá? Põe bastante na lateral para fazer a diferença, tá? E você fazer aí uma foto bem linda, maravilhosa, para deixar os seus clientes babando mesmo. Aqui eu tenho, gente, 150 gramas de morango. Agora eu capricho aqui nesse creme de ninho. Olha aí a cremosidade dessa delícia. Esse creme de ninho faz toda a diferença. Mas esse brigadeiro de ninho, aqui é o brigadeiro. Com o creme de ninho, eu acho que não existe nada melhor. Porém, você pode fazer ele somente com o brigadeiro de leite ninho, tá? Ou somente com o creme de leite ninho. Durante muito tempo, eu fazia apenas com o creme de ninho. E olha, eu vendia muito, muito, muito. Era uma coisa de louco. Creme de ninho com essa massinha de bolo e bastante morangos. Coloquei os morangos todos frescos, lavadinhos, bem higienizados. Olha aí a nossa massa. Não esqueça que na descrição do nosso vídeo aqui vai estar o link do vídeo da receita dessa massa deliciosa. Agora, gente, eu venho com o creme de ninho, ó. E eu monto assim, sempre próximo do cliente vir buscar, por causa dos morangos frescos, certo? Vou dar uma leve arrumadinha aqui com a colher. Coisa básica, gente. Sem segredo algum, tá? Se você quiser fazer ele de um quilo, esse daqui pesou exatamente 500 e 30 gramas. Já descontei a embalagem que pesa 25 gramas, tá? Então, deu 530 gramas de gostosura. Então, vende ele com sobremesa de meio quilo. Você pode fazer o da colomba. Colomba, que essa embalagem acha em lojas de confeitaria, em lojas de produtos descartáveis. É uma embalagem fácil, é uma embalagem pra colomba pascual. Pascual ou pascal, gente? Comenta aí, qual é a pronúncia correta? Eu acho que é pas... qual? Ou pascal? Gente, eu não sei. Mas é com essa embalagem aí, certo? Ah, coloquei suspirinhos que eu acho em supermercado, em lojas de confeitaria, em mercadões. Certo? E esse suspiro, acredite, é o que diferencia muito essa sobremesa. Você pode pegar uma parte do creme de ninho e bater, deixar ele mais firme e decorar em cima, se não quiser colocar suspiros. Mas esse suspiro, eu juro pra vocês, não troca, gente, porque faz toda a diferença. Não fica muito doce, certo? É o tchan da sobremesa. Fica surreal, gente. Estou trazendo essa sobremesa aí pra vocês com muito carinho. Espero que vocês gostem. Façam para o dia dos pais. Começa a preparar um dia antes. Monta no dia. Olha que delícia. E esse é o resultado da nossa sobremesa da felicidade que eu trago aí pra vocês, que eu espero realmente que vocês tenham gostado. Olha essa tampinha. Tá? É a tampinha dele. Se gostaram, gente, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe um joinha. Top para a nossa alegria. Que Deus proteja cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.